O assunto de hoje é lesão de quadril. Doutor Cabrita, você recebe muitos tenistas com problema de quadril? Sim, nós recebemos vários tenistas e existem alguns problemas que são mais comuns do que os outros. A gente costuma dividir os problemas em ortopedia, os problemas que acontecem dentro da articulação, ou seja, o problema de desgaste, lesão de cartilagem e as lesões musculares. De longe, as lesões musculares e também ligamentares são as mais comuns do quadril. O quadril é praticamente a base de onde você faz o giro de todo o tênis. A mudança de direção, você vai ter que ter quadril estabilizado, vai ter quadril forte. O tenista habitual, geralmente, não frequenta clínica de ortopedia. Quem joga tênis há vários anos e não muda alguma dessas nuances, ele geralmente não vai ter lesões. Agora, tem algum movimento do tênis que propicia esse tipo de problema no quadril? Não sei como é que você chama em português. Mas é o open stance. Quando você faz o open stance, você geralmente gira o quadril para fora. Isso dá uma sobrecarga muito maior do que você fazer um square stance. Então, se você prepara e rebate, prepara e rebate, você vai ter muito menos lesão que você tiver de qualquer forma e rebater rápido. Então, a técnica para o quadril é, na hora da rebatida, você gira em cima da articulação. E se esse giro não for feito com uma técnica adequada, você vai ter mais ou menos lesões. Então, se você for lembrar da técnica, aquele de quem joga de fundo, muito de fundo e sempre rebatendo rápido, você vai ter muito mais lesão do que quem fica mudando de direção. Aqui, hoje em dia, o tênis moderno usa muito o open stance, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E é por isso que aumentaram as lesões. É por isso que aumentaram as lesões. Então, se você pegar os tenistas hoje em dia, se você vir o Nadal, o Nadal joga em open stance e ele rebate rápido. Então, ele tem que ser muito mais forte e tem que ter muito mais resistência, porque senão isso se lesa. E ele já lesou várias vezes. O Djokovic, ele está no meio termo. E se você pegar o Federer, o Federer, ele é clássico, mas é um clássico rápido. Então, por isso que ele é tão longevo e tem menos lesões. Então, esses três tipos são os que a gente acaba descrevendo que podem ter ou não mais lesões. Ah, então, eu gostaria que você dissesse algumas dicas para a gente, para os nossos seguidores, para a prevenção de lesões, de possíveis lesões, né? Eu poderia falar um pouquinho sobre por que acontecem as lesões. Pela incidência, você vai ter muito mais lesões quando você joga em quadra dura do que em quadra de cérebro. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda para pacientes que têm mais idade ou que já não tem tanto preparo físico é que joga em cérebro em vez de jogar em quadra rápida. Isso dá uma diferença muito grande. O segundo, geralmente, não mudar muito a técnica. Se a pessoa joga tênis há muito tempo com uma determinada técnica, com um determinado encordoamento, com um gripe de uma determinada... Não mudar. Porque quando você faz essa mudança, ou quando muda de adversário, ou quando vai subir, e se você não estiver preparado, aí é que acontecem as lesões. E o quadril não é muito diferente das outras articulações nesse sentido. Especificamente, se a gente for pensar em termos de exercícios, são exercícios que envolvem principalmente você simular a mudança de direção que você faz na quadra com, por exemplo, uma faixa elástica. Uma coisa simples. Você coloca uma faixa elástica no tornozelo, coloca a base, arma, volta, vai de lado, vai do outro. Porque aí você vai estar fortalecendo a musculatura lateral, vai estar fortalecendo a musculatura glútea. E ao mesmo tempo, quando você está mudando de direção para cá, você está fortalecendo a musculatura adutora. Aqui fecha. São os dois músculos principais aqui do quadril. Os que abrem e que fecham. E tem o que levanta, que é o psoas. Que é o que muitas vezes dá problema também. Quando você tem uma sobrecarga muito grande, por exemplo, tem vários tenistas que acabam jogando tênis, mas aí vão correr, vão fazer outro esporte. Quando você muda o mecanismo do tênis, que é basicamente lateral, é de avanço e recuo, para uma coisa que seja só numa linha, você acaba geralmente sobrecarregando a musculatura anterior. Então, por exemplo, você tem alguém que joga tênis e pedala. Ele está pedalando, ele está sempre fazendo força anterior. Aí ele vai para o tênis e faz lateral, vai para frente e vai para trás. O que ele fez? Ele sobrecarregou de novo a musculatura anterior. Aí ele vai sobrecarregar o psoas. E qual foi a recomendação? Aí ele tem que fortalecer a musculatura que é contra isso, que é a musculatura posterior. Para balancear. Para balancear. Teve até uma dúvida que eu falei com você sobre prótese de quadril. Ah, agora é. Então, se o paciente tem uma prótese de quadril, se ele pode ou não pode jogar tênis? Pode. Tem um monte de tenistas que jogam com prótese de quadril. Isso às vezes é importante falar, porque o pessoal pensa que, poxa, eu estou com artrose, desgastou o quadril, não consigo andar, nunca mais vou poder jogar tênis. Não, pelo contrário, você consegue jogar tênis com prótese de quadril. É um dos esportes que é indicado pelas cirurgiões de quadril que o paciente faça. Não tem contraindicação. Vai gastar mais a prótese? Exatamente, vai. Mas se ele é fortalecido, o paciente é fortalecido, ele é incentivado, ele sempre teve uma técnica boa, não tem por que ele parar de jogar tênis porque tem desgaste. E o fortalecimento é igual como qualquer outra pessoa? Até mais, até mais. Porque quando você faz uma prótese, você perde um local que tem uma sensibilidade maior. Você tem uma mensagem que sai da articulação e vai para o cérebro e que diz para você manter a musculatura. Como você tirou isso, colocou uma prótese, você perde essa sensação. Então, o paciente que tem prótese, ele tem que fazer mais exercício ainda do que o que não tem. Por isso é que não é o final do caminho. É o começo de outro caminho. Mas não é o final. Excelente. Tá bom? Super obrigada. Obrigada. É a disposição. Tá bom?